Beleza vamos começar então? Vamos começar? Fechou! Fala raça, estamos começando mais um Motovlog Nascimento de um Motovlog no Youtube, o Motovlog fala raça Mais um Motovlog, p*** que pariu, mais um Motovlog no Youtube Mais um que não vai acreditar em p*** nenhuma Não cara, não vai ser bem assim esse Motovlog Vai ter algumas coisas diferentes nesse Motovlog Primeiramente é que eu não estou em cima de uma moto esportiva atirando de giro Como o que? Mais da metade dos Motovloggers fazem? Vamos começar então, primeiramente A cidade que eu estou, estou em Dionísio Serqueira, Santa Catarina É um fim de mundo Fim de mundo que faz divisa com o Paraná E que faz divisa também com a Argentina Então cara, uma trifronteira Olha a polícia, bá, estão fazendo isso? Não que vocês vão me parar, não pode ser Não me parar, não me parar, não me parar, não me parar Não me parar, p*** Começar O primeiro vídeo do Motovlog começar já com o esporro da polícia não ia dar Enfim galera E o que que acontece? Eu estou montando uma Shadow 750 Se não me engano tem só mais um Motovlog Que tem uma Shadow 750 E é um modelo antigo, na verdade não tem mais, o cara vendeu Ele está com uma Suzu, uma Boulevard se não me engano, 800 Então galera O que que é o objetivo desse Motovlog? Primeiramente Passar minhas ideias, cara Conversar com vocês Mostrar as modificações Sanar dúvidas de vocês quanto a Shadow Que a minha Shadow ela não é aquele modelo antigo A minha Shadow ela já é um modelo novo Aquela 421 na frente Modelinho mais chopper, modelinho mais bonito Fica aí umas imagens dela pra vocês Se vocês darem uma conferida nela Minha moto, modéstia à parte, é bonita pra caralho Conservada pra cacete Eu consegui ela por um preço bom, pouco rodada E vai ser por aí, cara O que que é o meu objetivo com essa moto? Modificar Primeiramente eu modificar ela Ela está muito pouco rodada Então vai ter muito chão pra andar com ela ainda E o que que eu quero fazer, cara? Uma coisa que eu não vi no Brasil ainda Que Harleys tem aqui no Brasil desse tipo Mas Shadow eu ainda não vi nenhuma Deixa eu passar por aqui Que é fazer uma Shadow Eu peguei esse modelo já justamente pra isso Fazer uma Shadow Club Style, cara Style Não sei falar inglês direito, mas enfim, é esse E qual que é a do Club Style, cara? É a galera que não se identifica muito com o clássico do motociclismo Nacional, internacional Jaquetas de couro Franjinhas nas pontas de tudo Franja pra tudo que é lado Cara, é uma galera que gosta de andar mais forte Que realmente testa o limite da moto É legal pra caralho Eu vou colocar umas imagens aqui O pessoal é bem conhecido no exterior pela Dynamite Crew Eu não me lembro se essa é uma marca brasileira Eu sei que tem a Ape Rangers Garage Lá de São Paulo Os caras customizam Harley desse tipo Cara, eu acho motos lindas Muita gente vai identificar pelo seriado Sons of Anarchy Que a galera andava praticamente em motos só desse tipo Moto com a carenagem na dianteira Que dá um tebar alto Fica bonito pra caralho É o estilo que eu curto Enfim O meu objetivo é fazer essa motociclista Que virar a primeira Shadow Club Bike Primeira e única no Brasil Porque na gringa eu já vi uma galera que faz Mas no Brasil, sinceramente, ainda não vi Esse é o meu objetivo com esse canal Mostrar pra vocês a transição Que a moto, por enquanto, ela tá quase que 100% original A única coisa que eu mexi nela Foi o escapamento Coloquei um escapamentinho mais curto Um estilo short shots Mandei fazer porque Eu não ia pagar, sinceramente, 3 pau e meio no escapamento Pra vir do exterior, cara Estados Unidos Puta que pariu O escapamento é lindo, bicho O short shots Mas não tem a mínima condição de eu pagar tudo isso, cara É lindo, mas menos Caralho, meu 3 mil reais e meio Eu acho que tá isso, cara Agora com o dólar variando pra caralho Eu não sei como é que tá E outra coisa Crianças Vai ter palavrão nesse motovlog Eu vou tentar colocar uma censurazinha um p*** por cima Mas vai ter, cara Não adianta Eu não me seguro pra ficar falando palavrão Passar Então, galera Já vou adiantar uma das coisas com esse motovlog Dar moto nesse motovlog Vai, tio A preferência é a tua Tia, na verdade Porque se for um tio vestido desse jeito Eu desisto A próxima modificação da moto Que o escapamento já foi feito A próxima modificação Vai ser o guidão Faz tempo que eu tô querendo colocar um guidão alto Ele fica mais confortável Ele fica mais bonito Só que não vai ser um seca-sovaco Que nem a galera coloca Um seca-sovaco de 16 polegadas Gigantesco Que você tem que andar com os braços aqui em cima É uma m***a Eu vou colocar um T-bar Aí, ó Já dei um spoilerzinho Um T-bar Que fica mais bonito Dá um controle melhor pra moto Vai ser mais curtinho Aqui também Vai ser de 70 Aqui tem 78 Ou 79 Se não me engano De largura Mas vai ser por aí, cara Já mandei Pra alguns customizadores Mandei pro cara Que customizou primeiramente O meu escapamento Porque o cara mandou muito bem Nesse escapamento O cara fez furinho pra sonda lambda Fez tudo show de bola, cara Eu mandei primeiramente pra ele Também mandei pra uma empresa De balneário Camboriú Se não me engano Mas isso aí Eu vou ter que ver ainda Qual dos dois vai me sair Melhor o orçamento Sei que os dois tem qualidade Mas enfim Qual vai ser uma outra modificação Que eu quero fazer nessa moto Pintura A pintura principal Vai continuar o preto, claro Cor linda Ó, ó Não vamos passar Vamos esperar Boa, garota Vai continuar o preto Só que eu quero pintar Algumas partes Porque a Shadow Querendo ou não Ela é uma moto Que foi feita Pra ser uma custom Mais acessível Pra galera Que não quer gastar Milhões de reais Numa Harley Day Pra terem uma opção Deixa eu passar Essa carreira aqui primeiro Olha o carrinho Com adesivo do Bolsonaro Ela foi feita Pra ser um pouco mais barata Então o acabamento dela Ah, garoto Mandou bem pra cacete Hein? Boa O acabamento dela Não é 100% Tem muitas partes Que são pintadas De um cinza genérico Que não Não chama atenção, cara Quero pintar muitas partes Essa moto de preto Quero dar uma Uma enegrecida Se dá pra chamar desse jeito Quero fazer isso Em várias partes da moto Deixar ela um pouco Mais agressiva É, mesa superior Mesa inferior Balança Balança Acho que é Bengala Bengala Rodas Pô, amigo Se é pra se enfiar na minha frente Não, andar não faz, né? Algumas partes Ela já Eu envelopei Por exemplo Seta É cromado original Envelopei Painel É cromado original Envelopei Essas partes Estão só envelopadas Por enquanto Eu vou mandar pintar Porque, cara Eu tive que usar Envelopamento líquido Ô, amigo Vai parar Tu tá numa caminhonete É, por mais que seja É um envelopamento bom Cara Ele tem suas limitações Eu mandei polir a moto Esses dias O cara deu uma pegadinha ali Deu uma rasgadinha Aqui na lateral Do envelopamento E não tem, velho Isso aí Eu quero que fique Um acabamento Eu quero que ela apareça Original de fábrica É essa a verdade Eu quero que ela apareça Original de fábrica Não quero, por exemplo Customizar ela Como o Thiago Do canal Shadow 600 Faz O cara deixou A Shadow 600 Dele Retlook total Busumbo Esperar o Busumbo Essa carregada Passar Eu quero que ela apareça Que tenha saído Original Porra, amigo Cachorro louco Esse é o famoso Cachorro louco Eu quero que ela apareça Que tenha saído De fábrica Eu quero fazer A Shadow Que deveria ter saído De fábrica Esse é o meu objetivo Mostrar pra Ronda Que a Shadow Pode ser uma moto melhor Que ela saiu De fabricação No Brasil E que ela tem Que voltar pro Brasil Ela ainda tem Três modelos Sendo fabricados Na gringa Cara E no Brasil No Brasil Não tem nenhum Velho Essa minha aqui Foi o último modelo Que saiu Lá na gringa Ainda tem o modelo Phantom Que não veio pro Brasil Que é meio que uma mistura Dessa linha Desse modelo Da minha Com o modelo Da Com o modelo Da antiga A roda mais larga Na frente 120 Se não me engano 130 milímetros Caralho Não sei se deu pra vocês Ouvir Mas um horneteiro Passou acelerando Muito lá pra trás Cara Então o canal Vai ser basicamente isso Eu moro numa cidade Pequena O rolê Não vai ser muito variado Não vou Pegar corredor O canal É pra trocar Uma ideia com vocês Será que vai fechar Antes de você passar Fechou Aí amarelo Tem que diminuir Não tem que acelerar Igual um louco Pra passar Os seus retardados Entenderam? Só acelera Igual um louco Se vier dois Na moto atrás Aí você acelera Que nem um maluco Porque ou é a tua moto Ou é a tua vida Que eles vão levar Então acelera Mas enfim O canal é pra isso É pra trocar Ideia com vocês Pra me manter ativo No YouTube Conversar com a galera Putz Esse escapamento esquenta Deixa eu abrir O vizinho Deixa eu ver se tá piscando Tá piscando ainda Torcemos pra que o cabo Do áudio Não tenha saído Vai ser basicamente Pra isso galera Se você curtiu De como vai ser o canal Se você tem uma shadow Se você quer ter Uma shadow Se você tem Pura curiosidade Cara Se inscreve aí Dá uma curtida E espalha E espalha pros amigos Que a partir Desse vídeo O canal vai ser assim Os vídeos pra frente Eu vou dar uma variadinha Eu vou pegar Vou mostrar a moto Se quiserem Eu mostro meus equipamentos Onde eu comprei Como eu comprei A galera que Que me ajudou Com esse canal Se quiserem galera Vai ser isso aí Se inscreve Dá um like E Vamos nessa Fala raça É nóis Abraço